Salve, salve galera! Vamos ver com mais um vídeo pra vocês, tudo beleza? É isso aí pessoal, tô girando aqui em direção a casa do Fabinho. Ontem eu consegui remendar aqui a corrente, graças também a ajuda de vocês aí nos comentários. É sempre bom, porque dá uma luz, né? Vamos chegar ali no Fabinho, ver se ele consegue me ajudar aqui pra regular as marchas, dar uma alinhada na gancheira. E aí pessoal, chegando aqui na casa do Fabinho, vou chamar ele aqui agora, vamos ver se o homem já tá acordado, né? E aí, deu bom Fabinho? Qual que era o problema aí na bichinha? Dá pra usar? Aê! Dá aí, dá uma salvadinha normal, tá empenado? Sim. Mas fora isso... Dá pra acelerar. Nossa, top, mano, perfeito. Na próxima mexida esse cabelo já vai embora. É, né? Não vai arrebentar lá no pezinho do passador. Sim, sim, troca. Deixou você na mão lá. Não deu mais aí. Ficou bom? Não pode tirar não. Ó. O tamanho, né? A mãe ficou bom, o passador é duro, né? Tá bom então. Aí, se tivesse diminuído. Ah, verdade. Olha aí. Se tivesse diminuído tinha dado merda, porque ia ficar muito esticado. Ó. O meu mesmo tá deixeitinho aqui, ó. Desce aqui? Desce aí, dá outro. Mas a corrente tá tudo inteira. Aí, galerinha, a bike do homem. Ninguém nada, não. D.H. Esse aqui é do D.H., ó. Downhill. Hoje tem. É? Vai pra onde? Lá do Corguinho. Agora? Mais tarde. Mais tarde? Mais tarde é sagrado. Beleza. Mais tarde nós juntamos a turma, hein? Ontem não foi? Vai só downhill, né? Nada. Vai uns pau de rato que não anda. A turma toda. Beleza, mano. Top, hein? Show. Deu tudo certo, galera. Vamos testar ela agora. É isso aí, galera. Saindo aqui do Fabinho. Deu tudo certo. É... O problema tava aqui no passador também. Corrente deixou do mesmo tamanho que tava. E é isso, mano. Agora sim. Dá pra gente botar os treinos com intensidade. E essa semana eu vou fazer isso. Beleza? Então aguardem que eu vou estar gravando alguns vídeos essa semana. Meus treinos e, claro, vou compartilhar com vocês aqui no canal. Beleza? É isso aí. Acabamos de alcançar 3 mil inscritos. Graças a vocês. É lógico. Então, muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreve e acompanha aí a minha saga, minha jornada com essa bike aqui. Tem muito conteúdo aí pra gente gravar com ela ainda, beleza? Vamos que vamos. Valeu, galera. Partiu. A bike tá de volta. Vamos pedalar, moleque. Então, galera. Ontem eu consegui fazer a emenda da corrente com os pinos. Eu retirei dois pinos de uma corrente antiga que eu tinha lá, de duas velocidades também. E coloquei o pino nessa corrente. Deu tudo certo. Consegui colocar com martelo e paciência. Porque não é fácil, né? Então, coloquei. Vim aqui no Fabinho agora. Ele conseguiu regular pra mim. Tudo certinho. E agora vai estar 100% de novo. E aí, galerinha. Quando eu achei que tava tudo bem, hein? Olha o que aconteceu. Acabou de arrebentar a corrente de novo, mano. Fui fazer essa subidinha aqui, ó. E quebrou. Tá aí. Já era, hein? Aí, galera. Ao vivo, hein? Olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Essa parte que eu tinha emendado. Foi-se embora. Vou remendar aqui agora. Tô com o powerlink ali, ó. Tá aí, galerinha. Consegui arrumar. Remendar de novo. Com dois elos a menos. Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Bem, galera. Tô voltando lá no Fabinho. Pra ele dar uma olhada de novo. Porque a última marcha também não tá entrando. Então vou voltar lá pra gente tentar resolver isso. Tamo aqui de novo, galera. Mais uma olhadinha aqui. Só questão de regulagem mesmo. Pra última que tá ruim, né? Bora, degustar. Bora. É isso aí, galerinha. Saindo aqui de novo do Fabinho. Mais uma vez. Vai que me atendeu muito bem aqui. Pra quem não conhece, ele é mecânico ali da Urban Bike. Beleza, galera? Vou deixar o Instagram do Fabinho aí. Segue ele lá. Moleque é brabo. Então, feito a regulagem. Passando todas as marchas, normal. Sem esses dois elos aí que arrebentaram. Beleza? Mas o tamanho da corrente ainda tá bom pra ser utilizada. É isso aí, galera. Cheguei em casa. Dessa vez deu certo. A corrente não arrebentou. As marchas tão passando bem. Não estão perfeitas. A primeira marcha da bike tá empenada. Não sei se você viu, mas a gente estragou esse K7 novinho na competição de XCO, lá do XCO Canela da Ema, em outubro do ano passado. Vou deixar o card aí pra você ver o momento em que a gente empenou o K7, tá? E é isso. Mas tá passando todas as marchas de novo. Tá ok. Dá pra gente rodar tranquilo, beleza? A gente vai continuar acompanhando aqui a questão da corrente. E a gente vai compartilhando com vocês aí. É nóis. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Esse vídeo ficou massa, hein? Valeu, Fábio, pela força. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.